Foi no final da década de 80 que passou a ser reconhecida como raça maronesa, uma espécie de montanha habituada a solos pobres e acidentados. Se no passado era instrumento de trabalho, hoje a vaca maronesa quer ter futuro e dar futuro a novos produtores. Nós criadores precisamos de promover este animal, precisamos de ganhar dinheiro porque senão nós não sobrevemos aqui. É assim mesmo, não há volta de alho, nós não sobrevemos, vamos embora. Vocês vêm à volta e as aldeias hoje estão todas desertas. Foi tudo embora. Mas porquê? Porquê que vai tudo embora? Porquê que ninguém ganha dinheiro? As pessoas vão para a cidade, vão para o estrangeiro ganhar dinheiro. Não é aqui que se ganha dinheiro. Então como é que nós vamos ganhar aqui dinheiro? A resposta é simples e por detrás está o projeto Terra Maronesa, um trabalho conjunto dos produtores em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Associação de Criadores do Maronês. A Terra Maronesa é um pouco o voltar ao modo de viver de sempre, desta região, adaptado ao novo mercado, às novas exigências, mas de uma forma sustentável, de forma que possamos ter um modo de vida económica apetecível para os mais jovens, que tenha reconhecimento. Há um ganho económico, uma mais-valia para a sociedade e é este valor deste ganho global que nós queremos que esse projeto traduza no sentido de ações e dar a conhecer isso à sociedade, a quem visita o território, perceber que a origem desta paisagem, deste equilíbrio, desta mais-valia, desta permanência e desta persistência destes animais e destes produtores, depende muito da sua capacidade e da sua disponibilidade para pagar esses serviços. Para pagar uma carne de denominação de origem protegida, que quer ser reconhecida pela sua qualidade. São animais que são abatidos entre os cinco meses e os nove meses de idade, carne de vitela, com peso mínimo de 75 e máximo 130 kg de carcaça. Portanto, não são carcaças muito grandes, mas têm um perfeito equilíbrio e uma relação músculo-gordura perfeita que conferem à carne uma suculência, uma terrura muito própria desta região. Nem todos os criadores de raça maronesa podem produzir carne maronesa. A carne maronesa só está, segundo o caderno de especificações da carne, só corresponde, praticamente, são quatro conselhos, que é Ribeira de Pena, Mondinho de Basto, Vila Real e Vila Pouca da Guiar, e depois algumas freguesias de outros conselhos. Portanto, ela tem que estar identificada a uma região, a um modo de produção muito específico. Um caderno de encargos exigente para um consumidor específico. A carne maronesa é comercializada em território nacional desde 1999, mas agora quer chegar a outros mercados com a ajuda dos cerca de 50 produtores e entidades associadas ao projeto Terra Maronesa. No âmbito do projeto, vai ser realizado nos dias 1 e 2 de junho, em Vila Pouca da Guiar, o seminário Pastagens, Vacas, Lobos e Homens, que alia uma parte científica e de investigação, com visitas aos lameiros e aos lugares de pastoreio. Olha, este é tipo que já houve. Se vocês fizeram, me organizaram para isto. Não pode ser feito.